Sabe qual é a melhor hora e lugar para você gerar valor para as pessoas? É o lugar e a hora que você sente de fazer isso, que começa a transbordar, você está tão cheio, você fala, peraí, eu preciso compartilhar isso com mais alguém. E aí sabe o que você faz? Independente de onde você está, você liga o teu celular, igual eu fiz agora, e começa a gravar. Saiba que, às vezes, esse pouco que você acha que você sabe, porque tem gente que acha que sabe pouco sobre um determinado assunto, é muita coisa para quem não sabe nada. Às vezes você fica aí guardando, você fica aí achando, talvez que você é insuficiente, mas começa a se abrir para ensinar, mesmo que for um pouquinho. Eu tenho certeza que, quando você entrar nessa fluidez, você cada vez mais vai ser cheio, cheio de novas ideias, de novos conteúdos, de novas informações, e isso vai te ajudar a você entrar mesmo numa prosperidade, que eu creio, que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Então, o melhor momento de ensinar, de compartilhar, de gravar, é aquele que você sente, que você fala, peraí, isso daqui pode ajudar muito alguém em alguma coisa. Então, essa é a dica desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se você já entrou nessa fluidez. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.